Informações importantes? É notícia boa, Paraná! No mês de outubro, as mulheres têm uma atenção especial no nosso estado. E você é nossa convidada para o Paraná Rosa em ação! Serão mais de 40 serviços ofertados, como agendamento de exames, vagas de emprego e muito mais! A mulherada merece! Neste sábado, nosso encontro é aqui em Londrina. Paraná Rosa em ação! Venha e participe! Paraná! Terra de gente que trabalha e cuida! Paraná!